Code, comunicar, design, exa de caudas da rainha Estrela Decadente O coletivo Estrela Decadente é constituído por um conjunto de artistas plásticos, ilustradores, escritores, designers, artistas gráficos e músicos cujas iniciativas vão desde a edição até a exposições, performances e concertos, formado a partir do extinto Bar Estrela da Graça em Lisboa. Obrigado, boa conferência! 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 Rebelo offices! Bom conferência! Obrigado, boa conferência! E' Compenza! S,'' Iniciar a produção dos flyers. O futuro dito pelas máquinas. Mostrar. Mostrar. Foto de clima geral. Tinoni, 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 tinoni. O que é que foi? Mostrar. Três fotos do banco. Assalto ao 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 banco. Mostrar. Vídeo dos carrinhos da Bófia. Assalto ao banco, assalto ao banco, sempre o salto, sempre o salto e a polícia a constante, já tem cadastro e ficha que vem do longe, já tem cadastro e ficha que vem do longe. Mostrar foto do auto de apreensão Mostrar foto dos resistentes de ontem à noite São o coletivo da estrela decadente Coletivo da estrela decadente Cucu 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 Coletivo da estrela decadente Cucu Coletivo da estrela decadente Estrela decadente Estrela decadém Mostrar Vídeo dos carrinhos da bofia Tinoni, tinoni, tinolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Banco é galeria-bar para confundir turistas e curadores. Mostrar. Cinco fotos de galeria. Cinco fotos de galeria. Cinco fotos de galeria a crescer. Coletivo da estrela decadente com acrescentar, modificar, reconfigurar. Mostrar fotos das manchas. O cartaz é às manchas que o futuro nunca foi claro. Quem são os autores? Juntar ao nada. Que? O que? 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 Mostrar vídeos de performance. Que? 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 Música As instalações acrescentar as performances 3% Mostrar fotos e vídeos de gigs As performances acrescentar os concertos 28,2% Música 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 Mostrar fotos e vídeo da revista queimada Aos concertos a revista decadente e outras publicações 60% Música 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 artistas e gente de graça. Vídeo do Ensemble Treques Decadentes Aos 50, Ensemble Revista Juntar para ordenar, juntar para re-fazer, 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 re-fazer O Ensemble Decadente de Geometria Variável A e Contemporâneos A e Contemporâneos A e Contemporâneos A e Contemporâneos Mostrar gifes com cartazes Os cartazes ordenados e a vitrine para estilhaçar Mostrar fotos das t-shirts A e Contemporâneos A e Contemporâneos A e Contemporâneos Onde as cruzes permanecem negras E nelas a forca das noites escuras Forca Mostrar fotos das cruzes e vídeo do laboratório As cruzes são negras As cruzes são negras As cruzes são negras 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 Olha só todas as ruas de forma negras 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 Os projetos são do futuro Preto O futuro já foi roubado. Só há o presente. Mostrar fotos de festa O presente é descansar de nós. Ou isso, ou assaltar o Maria Matos. Matos, Matos, Matos. Assaltar o Maria Matos. Matos, Matos. Em festa. Mostrar mais fotos do assalto. Assalto ao banco. Assalto ao branco. Asfalto ao branco. Assalto não tanto. Asma. Arma. Asma. Arma. Assalto ao banco. 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 O coletivo da Estrela Decadente vai estar no Museu Bernardo logo à noite com o concerto do Ensemble Decadente e a exposição do artista Xavier Almeida 9, 1, 8, 3, 3, 1, 8, 6, 0. Arte Total, Artista Arte Total, Artista Distribuir Flyers Distribuir Flyers Distribuir Flyers Distribuir Flyers Distribuir Flyers Mostrar, Fotos Xavier Almeida Distribuir Flyers 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 Muito obrigado. Bebam menos caralho. Code Comunicar Design Exa de Caudas da Rainha. Code Comunicar Design Exa de Caudas. Code Comunicar Design Exa de Caudas.